Bom dia, nesta segunda-feira pela manhã a presidenta Dilma Rousseff recebe o ministro da educação, Aloysio Mercadante. Na parte da tarde está previsto o encontro com o presidente da câmara de políticas de gestão, desempenho e competitividade Jorge Gerdau e ainda o ministro da pesca e agricultura Marcelo Crivella. E hoje também o ministro Marcelo Crivella assina um acordo de cooperação com a Universidade Federal Rural da Amazônia para o desenvolvimento de embarcações mais adequadas à pesca artesanal na região. As embarcações vão ter melhores condições sanitárias e de trabalho para os pescadores. Cleide Lopes, direto do Planalto. E aí